Pessoas com habilidades extraordinárias estão em todos os lugares. Seja presentes em livros de história e na mídia em geral, consideradas referências em suas áreas de atuação ou tendo destaque em uma comunidade próxima a você, é possível que você as conheça por um termo bem específico. Tratam-se dos famosos gênios. Eu sou a Luna, e no vídeo de hoje veremos gênios que deixaram sua marca no mundo desde jovens. Mas antes, gostaria de pedir que já deixe seu like no vídeo, porque isso ajuda muito e nos motiva para continuar trazendo mais conteúdos como este. Ainda que a Mensa International, destinada a fomentar estudos sobre inteligência, usa ponte como detentores de que é acima de 98% em relação à população geral, determinar quem se encaixa nessa categoria, é bem mais complicado que isso. Stephen Hawking, por exemplo, trazia otimismo em suas análises a respeito desse público, afinal, acreditava que qualquer um poderia pensar como grandes mentes. Entretanto, Frank Lawless, diretor de supervisão de testes da América Mensa, defendeu, em entrevista ao Live Science, que gênios questionam. Não sabem as respostas, mas conhecem muitas perguntas, e suas curiosidades direcionam seus estudos. Tem a capacidade de indagar em alto nível, de buscar alto nível de compreensão, e de, então, comunicar o que descobrem para o resto de nós, complementou Lawless, dizendo, também, que essas pessoas, pensam fora da caixa. Considerando que, em alguns casos, a manifestação dos porquês diferenciados começa muito, muito cedo, que tal conhecer os gênios mais jovens da história, ou aqueles e aquelas que deixaram sua marca no mundo já na infância ou adolescência. Wolfgang Amadeus Mozart Nascido em 27 de janeiro de 1756, o austríaco começou a estudar piano com 3 anos de idade, e, já em sua quarta primavera, aprendeu a tocar violino. Aos 5, criou seu primeiro concerto para piano, aos 9, sua primeira sinfonia, e aos 12, sua primeira ópera italiana. Em 1787, Mozart conquistou o cargo de compositor da corte do Império Austro-Húngaro, dedicando-se, a partir de então, a consolidar diversos de seus trabalhos. Morreu em 5 de dezembro de 1791. 193 anos depois, em 1984, um filme dedicado a ele, Amadeus, ganhou 10 estatuetas do Oscar. Kate Rubens Com 21 anos, Kate Rubens, nascida em 14 de outubro de 1978, nos Estados Unidos, se formou em Biologia Molecular na Universidade da Califórnia em apenas 3 anos, e graças ao seu interesse na área, na qual se debruçou desde a adolescência, obteve o título de PhD pela Universidade de Stanford, em 2005, tendo desenvolvido, junto a seus colegas, o primeiro modelo de infecção por varíola. Em 2009, Rubens entrou para a NASA, e em julho de 2016, em sua primeira missão, se tornou a primeira pessoa a sequenciar DNA no espaço, participando de mais de 275 experimentos, dentre eles o cultivo de células cardíacas. Jack Andraca Chamado de Thomas Edison de nossa época por seu mentor, Jack Andraca criou, aos 15 anos, anos, no segundo ano do ensino médio, um sistema de detecção de três tipos diferentes de câncer que apresenta resultados em 5 minutos e custa apenas 3 centavos de dólar. Ainda em 2012, ganhou fama internacional. Andraca nasceu em 8 de janeiro de 1997, nos Estados Unidos, e a morte de um amigo, acometido pela condição, o teria motivado a desenvolver a tecnologia. Foi o orador mais jovem na Royal Society of Medicine e recebeu prêmios em várias competições nacionais e internacionais de matemática. Blaise Pascal Físico, matemático, filósofo e teólogo francês, Pascal nasceu em 19 de junho de 1623, e com apenas 16 anos, escreveu ensaios sobre as cônicas, tratado a respeito de geometria projetiva sintética. Aos 19 anos, em 1642, iniciou o desenvolvimento daquela que viria a ser a primeira calculadora do mundo, tendo-a apresentado durante uma conferência em 1652. O legado de Pascal inclui experimentos que possibilitaram o cálculo da pressão atmosférica e a definição de vácuo, além de avanços nas áreas de probabilidade e mecânica dos fluidos. Filósofo cunhou a frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Alma Deutsche Pianista, violinista e compositora inglesa, Alma ganhou seu primeiro violino aos três anos de idade, e aos quatro, já brincava, por horas com o piano, elaborando melodias. Nascida em 2005, Alma apresentou-se no Carnegie Hall, conceituada Casa de Espetáculos de Nova York, Estados Unidos, em 2019, com apenas 14 anos. A ópera Cinderela, que compôs aos 10 anos, se estreou em Viena em dezembro de 2016, espetáculo, em que foi ovacionada por centenas de pessoas. Alma recusa-se a ser comparada com outro gênio de nossa lista e diz que, no futuro, gostaria de compor um poema sinfônico, uma sinfonia completa e um musical. Agora que você ficou sabendo um pouco mais sobre os gênios desta lista, gostaria de saber se sua genialidade despertou. Na idade da Alma, minha arte era grudar o cabelo com chiclete. E você, o que fazia com 14 anos? Deixe nos comentários sua, digamos, genialidade. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações. Tchau tchau!